Vamos sortear alguém agora para ganhar 50 dólares no CSGO.net Hoje eu estou fazendo uma live de 24 horas na Twitch Onde eu vou fazer muitos sorteios de 50 dólares no CSGO.net Mano, esse sorteio já é do Caio V. Rocha Ninguém tira dele Sou o cabombeta Mano, numa live de 24 horas, quantos sorteios você ganha? Ó, o cabombeta ganhou o primeiro, a chance dele ganhar outro existe, tá ligado? Pronto, vamos depositar aqui na conta do inscrito Usando, é claro, o cupom SORTE Que dá 40% de bônus no seu depósito Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore Mais 5 facas para 6 vencedores diferentes E para participar é muito simples Basta depositar no CSGO.net no mês de fevereiro Usando o cupom SORTE, é claro E preencha o formulário, o link está aí na descrição Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no CSGO.net É um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano 70 dólares Vamos dar uma olhadinha aqui no inventário dele, só para a gente ter uma noção O nome dele, na verdade, é Kabumbeta Kabumbeta Ele já tem uma USP, ele tem uma SG, ele tem uma Glock e apenas Manos, é hoje que o sonho da faquinha dele vai ser realizado? Ó, Kabumbeta, só tem um porém, tá? Se a gente conseguir profitar a faquinha aqui para tu, o seu próximo subprime é para o Saulão, combinado? Aquele mexazinho, né? Mano, eu vou tranquilo nessa faca Ai, Saul, é uma navaja Irmão, para quem não tem faca, a navaja é carambicha E quem vai falar quantos porcento a gente vai tentar nela? É a The Rollet 20% Porra, a roletinha E agora, a roleta? 6% A roleta não está sabendo de nada, viu? Quantos agora, a roletinha? 7% Cara, cadê as porcentagens baixas dessa roleta? Meu Deus 1,5% Ih, agora meteu um 20% ao famoso All In Caralho, deixa eu ver esses Provably Fair Foda-se essa roleta, eu vou dar o chorinho para o menino sim, velho Vou dar o chorinho para o menino, foda-se Esse mundo existe? É Bob Lee Spons, obrigado pelo sub, meu lindo Fala-se Falei que o inscrito não ia sair de mãos vazias Fala-se Faquinha de 100 dólares para ele Com apenas 1 dólar, velho Apenas 1 dólar não, né? Que a gente tentou várias vezes com 1 dólar Mas no final das contas, deu muito bom No final das contas, deu muito bom Aí, ó Mano, olha que doideira Ainda bem que eu aumentei para 1 dólar Porque 0,5 não viria A gente tirou um Provably Fair aqui de 9,94 A gente precisaria de pelo menos 0,54 Então eu aumentei para 0,68 Que cravou a vitória A faca veio testada em campo, tá? Veio testada em campo Vale 548 reais Mano, parabéns Cupom sorte no 7.go.net, né? 1 dólar virou essa faca de 548 Float 0,2100 Um float muito bom para uma testada em campo A primeira, aí, ó Primeira faquinha do inscrito Já essa faca de veras linda, mano Minha primeira faca foi uma Falcon toda fodida Brasas Quem dera eu a minha primeira faca Tivesse sido uma adagas sombrias linda dessa, tá? Ela é uma Field Tested com float 0,21 Que está próximo à Minimal Air A Minimal Air começa 0,15 0,15 para baixo 0,14, 9,999 para baixo É Minimal Air 0,15 é Field Tested 22 dólares Vira uma Globe A mais barata é 50 doll É um mundo distante? Sim, é um mundo distante Nossa Nossa Mano Na moral Dois seguidos Quer pagar Quer pagar Eu vou na minha estratégia aqui do 0,5 mesmo Um Dois Duas e dali Irmão, uma tentativa de 14% Nossa Deitou o fino Fino, mano Mas tá bom pra caralho, irmão Saiu com uma faquinha de 97 dólares Lindíssima Parabéns Do fundo do meu coração, irmão O Ponsorte no csgo.net, hein O Ponsorte 40% de bônus no seu depósito Que dá 40% de bônus 50 dollinho aqui naquele jeitão 50 vira 70 E bora Ó, tem dois agentes aqui pendentes pra tu pegar, hein Naquele jeito Primeiramente, deixa eu ver o seu inventory O USP Ele deve ter faca Ele tem uma AK foda Ele tem uma USP foda Uma UP foda Ele tem um inventário do caralho Ele deve ter faca no meio aqui Porra, não tem faca, mano Ele já tem um inventário fodástico E não tem faca Caralho O teu inventário é muito maravilhoso, meu querido Parabéns por esse inventário Diga-se de passagem, viu Agora a gente vai em busca de uma faquinha pra tu Que nada 1.91 Primeira deu errado Segunda Passou Terceira Passou também Vamos dar uma olhadinha no Probable Fair dessas três Longe Longe E longe Um Dois Três Ah, deixa eu ver o Probable Fair dessas últimas três aí Longe Longe E longe Vamos dar um tiro aqui de 3.51 51 Tá lá Vamos Boa, caraca Vamos Tá lá Tá lá Nossa, mano Na bita Da bita Da bita Agora, clã A gente já tá num lucro Monstruoso A gente depositou 50 dólares pro inscrito Já saímos com uma faca de 126 E na Steam com certeza vale mais Vale 718 reais Vamos dar uma olhadinha nela inside the game Ao black, hein Só um pouquinho azul aqui Float 0.02 Azul aqui um pouquinho também Mas ela tá ao black Ao black Ao black Diferenciada a faquinha tua, tá, irmão Não é black pearl Porque black pearl é meio roxo, né, clã A black pearl é um pattern roxo Exclusivamente roxo ali Mas é muito foda essa faca, paturma É uma fake black pearl Pode ser uma fake black pearl Pode ser considerada uma fake black pearl Vamos lá Agora a gente vai em busca de uma luvinha A mais barata que tiver 67 Na 70 aqui, ó 1% de novo Mano, seria muito good se a gente conseguisse essa luvinha aqui pra ele também 1% de novo 1.59% de chance Pra melhorar o profit Pra melhorar o profit 2 1 Por favor Ah, deu merda Deu merda Mas tá lindo, mano A gente saiu com uma faquinha muito top pra ele Sorteio mensal do mês de fevereiro Conta com 5 facas e uma Um detalhe, né 5 facas mais um mero detalhe Que é uma Alp Dragon Lore Claro detalhe Acho que você prefere ganhar uma faca do que a Alp Dragon Lore CSGO.net Cupom Sorte 40% de bônus no seu depósito Olha que inventário foda do inscrito E aí E aí E aí E aí E aí